Olá, meu nome é Alana Bittencourt. Antes de começar a apresentação, eu primeiramente gostaria de agradecer a FAPDF pelo fomento à minha pesquisa e eu também queria chamar a atenção para a importância de projetos como o PIBIC para o incentivo à ciência e também para a produção de conhecimento em universidades públicas. E, bom, dito isso, eu estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica. Ele leva o nome de Desaparecimento Forçado no Espectro da Segurança Pública, o Brasil no Contexto Internacional. Esse estudo foi orientado pela professora doutora Simone Rodrigues, do Departamento de Estudos Latino-Americanos, e ele teve início no grupo de estudos também da professora Simone, Biopolítica, Racionalidade Neoliberal e Os Aparecidos Sociais. Bom, cada vez mais o tema Desaparecimento Forçado vem sendo colocado em pauta e ele tem uma definição bem simplificada onde desaparecimento de pessoas em que o Estado está de alguma forma envolvido. Ele é constantemente abordado mais em contextos ditatoriais e só mais recentemente o Desaparecimento Forçado tem sido estudado de uma maneira mais ampla e também em regimes democráticos, né? Bom, o estudo presente se inicia na hipótese de que o fenômeno é muito mais comum do que foi anteriormente estudado e que ele não está restrito a ditaduras. Ele se estende muito mais do que é um território, data ou regime político único. O objetivo do estudo é compilar e delimitar aquilo que forma o conceito de desaparecimento forçado e a partir daí, a partir do conceito, é analisar os eventos que ocorreram no Brasil. A metodologia que a gente utilizou, na maioria, ela foi qualitativa em que a primeira parte do artigo foi feita com base em documentos redigidos por órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, figuras bem importantes no tema, e outros pesquisadores também, né? No que diz respeito à definição do termo Desaparecimento Forçado, tanto suas características quanto seus limites. Para a segunda parte, foi necessária uma pesquisa entre notícias, documentários, acontecimentos que se encaixavam na definição Desaparecimento Forçado, e a pesquisa se baseia, basicamente, na comparação de ambas as partes, entre fenômeno e conceito, e a análise ativa na existência e desaparecimentos forçados dentro desses períodos democráticos. Para o andamento da pesquisa, a gente escolheu diferentes eventos, foram abordados eventos relacionados a conflitos em comunidades, a prisões, também conflitos relacionados a terras indígenas, e também relacionados à problemática que existe em hospitais psiquiátricos. O bom lembrar é que nesses primeiros, também está bem ligado à violência policial. Com a pesquisa e análise desses eventos, muitas vezes é necessário a gente se perguntar até onde vai a tutela do Estado e até que ponto a definição pode se encaixar em cada caso sem descaracterizar completamente o conceito original de desaparecimento forçado. Os casos estudados estão muito ligados a questões políticas, eles revelam bem a institucionalização de certas violências e também a proteção, infelizmente, de alguns agentes perpetuadores. A pesquisa trouxe muitas vezes o crime definido como desaparecimento forçado sendo descaracterizado pelo argumento de que não se trata da instituição e sim do indivíduo perpetuando uma violência. Bom, por toda a pesquisa, fica claro que o fenômeno desaparecimento forçado não se limita a apenas extremos regimes políticos e é possível ligar eles, sim, a regimes democráticos onde, supostamente, o Estado serve como protetor e os direitos humanos também deveriam ser respeitados. Nessa parte da pesquisa, foi necessário levar em consideração o conceito de necropolítica e também a responsabilidade de supervisão do Estado sobre seus agentes. A conclusão final do estudo é que o debate precisa ser expandido e o Estado precisa começar a ser responsabilizado por aquilo que é feito por seus funcionários, porque esses, enquanto figuras ativas e representantes da instituição deveriam estar sob vigilância e observação. E, enquanto não existia essa responsabilização do Estado por negligência, existe espaço para que mais desaparecimentos forçados continuem a acontecer. E é isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.